Fala galera, tudo bem? Hoje estou gravando aqui um vídeo novo, fazendo um blues, tá? Só que sem bandes. Muita gente está acostumada a ouvir só bandes nas músicas, nos blues de segunda posição. Estou fazendo aqui um blues hoje em segunda posição, tá? Uma gaita em sol, tá? E sem bandes, usando outros efeitos. Valeu galera, espero que vocês curtam aí o som. Valeu! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.